Muito bem, estamos aqui no centro da cidade para conversar com o Vanderlei, presidente da CDL. Vanderlei, a campanha começou no dia 15 de outubro, fala para a gente a venda dos cupons e hoje foi o dia da entrega. Conta para a gente um pouco dessa iniciativa. É, pela primeira vez a gente fez essa parceria com a CDL São Luís, trazendo a mesma premiação que é para a capital e o entorno, trazer para Pinheiro, porque nós precisamos de aquecer nossas vendas e tivemos uma boa receptividade. Hoje estamos fazendo já a entrega dos kits nas lojas que aderiram os nossos cupons e a partir do dia 1º, ou a loja que entender que ela tem que, que fez a partir de hoje, ela já colocou o seu carimbo, já pode entregar para o seu respectivo cliente. Porém, começa a nossa campanha dia 1º, mas cabe muito ao lojista fazer isso. Agora, é uma exigência nossa de que todo cliente tem por obrigatoriedade colocar ali no cupom o seu CPF, porque isso dá a garantia de que a premiação vai ser entregue, porque se ele botar só o nome e não colocar o CPF, ele não vai receber essa premiação. O Sena está recebendo aqui o cupom, conta aí os benefícios que virão a partir daí. Nunes, eu acredito que com a chegada desses cupons, o fluxo de gente vai aumentar aqui na loja e também é uma super oportunidade para o nosso cliente, que vem garantir que ele ainda pode concorrer a um super prêmio, aumentar aí as chances de começar o ano aí com o pé direito, com aquele dinheirinho extra, eu tenho certeza que eles vão amar e não vão se arrepender não. O Aderley é assim, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, ganha o lojista, ganha o cliente e ganha o município, porque há um aquecimento na nossa economia. E é esse o nosso propósito. Pois é, então está aí a dica de Aderley começando a partir de hoje. Voltamos aos estúdios do Pericumã. Notícias.